Acredite em você. Acredite em você para concretizar ou recuperar seus sonhos ou para viver de maneira mais intensa. Acredite em você para se transformar em um agente catalisador de amor e de paz. Acredite em você para se dar o direito de ser amado e, consequentemente, ser capaz de amar. Acredite em você para encontrar o caminho de volta para a sua essência divina. Acredite em você para ser consciente de que é um portador da luz e da energia do amor.